Dengue, febre amarela, chikungunya, zika, todas elas doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. O problema não é apenas o aumento no número de casos de dengue, mas a relação entre o zika vírus e a microcefalia em bebês. Como os municípios estão enfrentando o aumento dessas doenças e o que as prefeituras estão fazendo para acabar com o mosquito? O vírus da zika é recente no Brasil e vem causando muito medo. O medo está a nível nacional, né? A gente fica temoroso, né? Todo mundo tem medo porque realmente está vendo que os casos estão aumentando, né? A principal forma de transmissão é a picada de um velho conhecido nosso. O mosquito Aedes aegypti. Ele também causa outras doenças graves. A dengue, que só em 2015 afetou mais de um milhão e meio de pessoas no país, a febre amarela e uma ainda não tão conhecida, a chikungunya. Mas o que tem assustado mesmo a população é a suspeita de que o zika tem a ver com o aumento de casos de microcefalia em bebês. A mortalidade não é tão grande do zika quanto da dengue, mas as consequências, as sequelas, são mais graves. O problema maior é o vetor. Então é contra ele que nós temos que direcionar todos os nossos esforços. Só que a guerra contra o Aedes não é simples, nem barata. Em fevereiro, cerca de 220 mil militares das Forças Armadas foram para as ruas dos mais de 350 municípios onde as doenças estão mais frequentes. Além disso, o custo envolve campanhas de prevenção, mutirões de limpeza e aplicação de veneno e atendimento médico à população. Hoje, não existe uma lei no país que defina a responsabilidade de cada ente federativo contra esse mosquito. Mas uma proposta que tramita no Congresso cria a Política Nacional de Combate ao Aedes aegypti. E diz o que os municípios, os estados e a União devem fazer. Ainda não existe essa obrigatoriedade, mas acaba que o município, como ele está lá na ponta, é ele que se responsabiliza, porque o paciente está lá, próximo àquele gestor. O recurso que vai para esse município para desenvolver essas ações ainda é muito pouco, é muito suficiente. Aqui em Águas Lindas de Goiás, por exemplo, a Prefeitura coordena desde janeiro várias ações de combate ao Aedes aegypti. Agentes comunitários de saúde e da vigilância sanitária estão indo de casa em casa para acabar com os focos do mosquito. Além de orientar os moradores sobre como evitar o depósito de água e o acúmulo de lixo, eles limpam os possíveis criadouros e, onde é preciso, aplicam o larvicida e o fumacê. O fumacê é utilizado lá de fora das residências, conforme as notificações, para eliminar o mosquito Aedes, o adulto, no caso, a sua fase adulta. Larvicida é utilizado para a eliminação das larvas do mosquito. A cidade ao lado ganhou ajuda. Fizemos uma ação no mês de dezembro, auxiliando ao município aqui vizinho, que foi o Santo Antônio Descoberto, que teve um caso de Zika vírus. Os gestores de Águas Lindas também tiveram a ideia de criar um aplicativo de smartphone para a comunidade ter mais uma forma de participar. É um aplicativo com georreferenciamento. A pessoa vai lá, tira uma foto de um determinado foco e, automaticamente, essa foto vai chegar na sala de comando. E, a partir da sala de comando, nós vamos direcionar até o local onde foi identificado esse foco. Criamos um dia a dia aqui do município para poder fazer o combate. Isso compartilhado com ações também com o Estado de Goiás. Criamos também ecopontos para poder, principalmente, a coleta de pneus, que é um problema grave que nós temos na cidade. Um dos desafios nessa luta são os imóveis abandonados. Desde 1º de fevereiro, uma medida provisória que está no Congresso permite a entrada de agentes públicos nesses locais, mesmo sem autorização do dono, para evitar que as doenças se espalhem. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 3 milhões de imóveis nessa situação no país. Não adianta você fazer todo um trabalho de prevenção, de profilaxia, etc., de limpeza dos criadores, etc., em todas as casas de uma determinada rua, quando uma casa está abandonada. Alguns municípios já têm uma legislação que permite esse ingresso forçado. Então, essa medida provisória de caráter nacional, que vale para todo o território nacional, ela dá o fundamento jurídico para que as pessoas possam ingressar, mesmo naqueles municípios em que ainda não haja essa legislação. Sou, sim, favorável à residência que não esteja ninguém morando, que vá à autoridade lá, independente da autorização. Vá lá porque é em nome do interesse maior, que é o interesse da saúde da população brasileira. Isso, ao meu ver, não é um problema apenas de governo. Não são só as prefeituras, o governo do Estado e o governo federal que resolverá. Nós teremos que fazer um processo educacional onde todas as pessoas precisam se envolver. Se tem um assunto que é convergente, é o combate ao Aedes aegypti. É algo que aglutina todos os segmentos da sociedade. Revolução dos baldinhos. Já ouviu falar? Pois é. Lá em Santa Catarina, um projeto criado para combater a leptospirose está ajudando a melhorar a alimentação da comunidade. Parece estranho, né? Mas não é não. É que o lixo orgânico virou adubo e foi parar nas hortas comunitárias. Essa é mais uma iniciativa certificada pela Fundação Banco do Brasil. Estava tendo uma epidemia de rato dentro da comunidade. Isso gerou um sinal de que alguma coisa tinha que ser feita, né? Para que isso não virasse um surto de leptospirose. Essa ideia de cortar a alimentação dos ratos, ela casava com uma ideia de utilizar o lixo orgânico com uma outra finalidade, a compostagem e a transformação desse lixo em adubo orgânico. O modelo Revolução dos Baldinhos, ele é um modelo de envolvimento comunitário para a gestão dos resíduos orgânicos e agricultura urbana. Ele começa com a mobilização da comunidade. Sabe que o mais difícil é chegar em cada família e falar que hoje eles vão separar os resíduos orgânicos. Jovens e moradores do grupo comunitário entregam um baldinho às famílias. A comida, que é o lixo orgânico, nós dizemos, a gente separa. E os lixos também eu separo. Quando esse baldinho enche, eles vão até um PEV, que é um ponto de entrega voluntário, e duas vezes por semana passa o caminhão da coleta, que leva essas bombonas até o pátio da escola de compostagem. Lá, os jovens pegam essas bombonas e realizam o manejo da compostagem. Esse é o adubo disponibilizado à comunidade e também parte comercializado. Ah, hoje melhorou 100%. Na minha hortinha eu prendo salsinha, cebolinha, tomate, couve, remédio, flor. Você pode ver, você entra em qualquer rua aí, todo mundo está com o baldinho, não se vê sujeira na rua. O bonde dos baldinhos está chegando de cantinho. Eu vejo a autoestima das famílias e a sustentabilidade deles tirarem de um quintal um alimento saudável e sadio. Isso aí que mais me incentiva. Ele tem um poder muito grande, tanto na questão da saúde, da higiene comunitária, mas também do ponto de vista da questão da agricultura urbana, da produção do próprio alimento. A Comunidade Unida pode conquistar muita coisa. E o programa de hoje está na internet. Anote aí senado.leg.br barra tv e youtube.com barra tv senado. No WhatsApp, nosso número é 61999661616. Obrigado a você que nos acompanhou na temporada de 2016. Até um próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.